Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas comprinhas que eu fiz pela Shopee que foi super barato e eu vou estar mostrando tudo para vocês que é um kit de higiene gente que eu comprei pela Shopee e assim foi um produtinho muito incrível, super barato, então espero que vocês gostem desse tipo de vídeo e se vocês gostarem desse tipo de conteúdo já deixe seu like, compartilhe e se inscreva aqui no canal para quem é seu novo e bora lá para mostrar para vocês Então gente, essas são as coisas que eu comprei pela Shopee Vou começar a mostrar para vocês por esse lencinho me desci Eu acho que essa foi a primeira compra que eu fiz, assim, de coisas higiênicas, né? Já comprei outras coisas sem ser de higiene, mas de higiene foi esses lencinhos da UPABB Ele é de 120 lencinhos, cada pacotinho vem com 120 E assim, a promoção também foi uma promoção muito boa, vem 12 pacotes, aqui só tem 11 Eu tirei um peixe pimentais e aproveitei quando eu abri e deixei para a Sofia Eu só achei ele muito bom, aqui ele está fechado Mas assim, ele não é aquela toalhinha nem muito molhada E nem muito seca Eu gostei muito, gente, eu vou estar deixando, passando uma foto aqui Eu acho que eu comprei no valor de 108 O pacote, é... uma caixa com 12 pacotes Então assim, eu não comprei mais, gente, eu poderia até comprar mais por causa da promoção que estava muito boa Só não comprei por motivos, assim, que eu não sei se ele pode ter alergia, né? O meu filho pode ter alergia É... então eu comprei só esses aí, né? Para mim ter em casa E se eu usar ele e não dar alergia, eu volto e compro mais Vou estar deixando uma foto passando aqui para vocês verem o valor que eu comprei Né? E a promoção Agora vamos para o segundo kit que eu comprei Que foi esse aqui, ó São 10... um kit de 10 Né? Que também tinha um lencinho, só que eu usei ele também Porque vinha bem pouquinho mesmo Eu acho que veio uns 20 e poucos lencinhos, eu acho E assim, esse pacote veio 10, né? Como eu estou falando Veio esse sabonete da Pompom Muito bom Veio esse algodão Veio esse outro algodão aqui E esses algodões, gente, eu vou estar colocando dentro de um potinho Para ficar tudo num só lugar Para não ficar caixinha guardada assim Veio esse perfume Veio esse perfume Essa colônia Veio esse sabonete líquido Veio esse condicionador Veio esse shampoo também Muito bom também O kit Super em conta Mas o problema é que veio vazando, gente Não gostei muito Não gostei muito porque veio vazando Passando para esse kit aqui Eu comprei esse kit aqui Eu comprei esse kit aqui que veio com 3 Eu tirei um para a Sofia também Mas veio com 3 do mesmo jeito Então, gente, comprei também esse kit aqui São dois shampoos e dois condicionadores Comprei tudo no mesmo dia Achei que tinha comprado junto Mas não Comprei na mesma loja Como você pode estar vendo Tem vários shampoos e condicionadores diferentes Então, comprei na mesma loja Tanto esse Outro aqui Quanto esse do Bebê Natureza Então, foi tudo no mesmo lugar Agora, gente Esse daqui Eu comprei na Eudora Na revista Como eu mesmo vendo Então, eu comprei na Eudora E eu comprei Esse sabonete líquido E o creme Não tem se vocês lembram do vídeo Que eu postei aqui Quando eu comprei E pra mim Ele sai mais barato Agora, esse daqui, gente Foi minha irmã que me deu De presente pro meu filho Que é da Mamãe Bebê Eu não sei onde ela comprou Se ela comprou em revista Na mão de alguém Já pronta a entrega Eu não sei Mas ela deu esse aqui de presente E vem 5 Dentro dessa caixa Só que eu não abri ainda Agora, essas coisas aqui São coisas que o meu esposo Comprou aqui Na farmácia E esse Aí, ele comprou Esse óleo de onça Comprou Essa caixinha de pontonete Da Isabonete E Comprou também, gente Esse biquinho aqui Que eu tô pretendendo Colocar bico nele Pra me aliviar De vez em quando Né E comprei também Esse álcool 70 Pra mim passar no biquinho dele Comprei também Esse algodão Mas esse algodão Já tinha outros Mas eu comprei mais um E, gente Comprei também Essa mamadeira aqui Vem 3 Né Nesse lugar aqui Só que eu tirei A maior pra Sofia E também É Esse caderninho já Caderneta, né Já personalizada Com o nome do Israel Né Eu não Abri ele ainda Mas eu vou abrir Aqui pra você Estar conferindo Junto comigo Muito bonitinho Ele Então, gente Aqui de início Já são os dados Dele Né O nome O nome do pai Da mãe É Várias coisas Assim Sobre ele Aqui Já Tem que colocar uma foto Se a gente Interessa Colocar uma foto O peso Tudo mais Aqui são as mamadas Oi, filho Pera aí, filhinha Aqui é como Ele está crescendo As consultas E o resto Já é a própria Caderneta Gente Então, esse foi o vídeo De hoje Mostrando os kits E as coisinhas Que eu comprei Pela Shopee Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo De um super Tchau Tchau Tchau